Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla, esse é o Brizando na Cozinha e hoje vamos testar um produto, gente, um produto do supermercado qualquer. Eu acho que não é uma novidade esse produto, tá? Mas sempre que eu vejo alguma coisa que eu considero diferente no supermercado ou que eu nunca tenha visto, eu fico curiosa pra provar. Inclusive esse produto não é o tipo de coisa que eu costumo consumir aqui em casa, mas eu sempre fico curiosa, né? Então eu já aproveito pra mostrar pra vocês também e fazer um vídeo. E o produto que eu vou testar, gente, é esse aqui, ó, Maggi, frango assado e crocante. Ele é uma misturinha, como se fosse assim, uma farinha de empaná, só que já tempera o frango. E eu encontrei em dois sabores, esse daqui que é de cebola crocante e esse aqui que é de toque de requeijão. Eu sei que não é o tipo de coisa mais saudável da vida, mas vamos testar uma vezinha ou outra, né? Vamos desencarnar disso, uma vez ou outra, tudo bem. Rita Lobo, por favor, espero que você não esteja assistindo, né? Eu sei que você é nossa apreciadora. Brincadeira, gente, ela não é não. Quem me dera. Eu tava dando uma pesquisada, gente, esse produto de fato não é uma novidade no mercado, tá? Eu vi vídeo dele no YouTube de, sei lá, dois anos atrás, mas pra mim é novidade. Talvez pra algum de vocês também seja. E aí ele sugere o preparo no forno. Mas como eu vou fazer pouquinha quantidade pra experimentar, eu vou fazer na airfryer que já fica como um novo teste também, beleza? Então vamos lá, já falei demais, bora! Essas são as embalagens aqui desse produto. Eu peguei o sabor cebola crocante e também o toque de requeijão. Ele sugere o preparo no forno e diz aqui que rende até seis porções. Ele recomenda pra cada pacote 600 gramas de filé de frango. Eu vou usar menos, vou fazer menos, porque eu tô fazendo pra experimentar aqui. Se tivesse mais gente, eu já faria tudo. E aí, ó, aqui estão os ingredientes. Com certeza não é saudável, porque... Se bem que não tem tanta coisa assim que a gente não conheça, né? Então vamos preparar? Gente, abriu o conteúdo dos pacotinhos, porque como eu só vou usar metade, eu fui ali separar certinho. E, ó, esse aqui é o de cebola crocante. Eu percebi já a diferença entre eles. Ele parece ser um pouquinho mais granuladinho. Deixa eu sentir o cheiro. Nada demais. Um cheirinho de cebola. Vamos experimentar? Hum. Só senti um gostinho salgado. E esse aqui é o toque de requeijão. Ele é mais fininho. O outro parece que aquelas partes mais escurinhas é cebola. Agora que eu mordi, eu senti o gostinho. Esse aqui é mais fininho. Vamos sentir o cheiro? Hum. Esse aqui não tem um cheiro muito bom, não, viu? Tem aquele cheiro bem artificial de queijo. Nossa, bem ruim, aliás, o cheiro. Vamos experimentar. Hum. O sabor é melhor que o cheiro, tá? Então vamos separar as coisinhas aqui pra empanar. Aqui eu tenho o filé de frango, que já tá descongelado. Eu cortei meio mais ou menos, porque eu não tenho as habilidades pra isso. Mas eu vou separar aqui 300 e 300 pra fazer certinho aqui meio a meio, beleza? O que eu não for preparar agora, a gente vai comer depois. Bom, gente, antes de qualquer coisa, eu já vou passar o azeite como pede nas instruções da embalagem. Que aí eu já passo tudo de uma vez, né? Vou jogar aqui um tanto e misturar com as mãos. Sempre limpa, hein, gente? A gente tá mangueando alimento, carne. Então, assim, sempre com muito cuidado, tá? Então eu vou mexer aqui, vou lavar minhas mãos, separar isso daqui em duas partes e já volto. Bom, gente, tudo separadinho aqui. Aqui desse lado, então, franguinho e a mistura de cebola crocante. E desse outro lado, a mistura de toque de requeijão. Então vamos fazer o que manda embalagem, né? Já passamos o azeite, agora é só ir empanando aqui. Vou começar por esse aqui, que é de requeijão. E aí, gente, ó, sem muito mistério, né? Vou passando aqui. Deixando separadinho no prato do lado. Vou fazer com todos aqui. E voltamos já. Tá aí, gente, ó. Empanadinhos, esse aqui é o requeijão. E esse aqui, cebola crocante. Agora eu vou pré-aquecer a minha airfryer a 200 graus pra colocar nossos franguinhos lá. Gente, 200 graus eu vou pré-aquecer por 5 minutinhos. E volto pra colocar o nosso franguinho. Será, gente? Será que vai? Tô até preparando o acompanhamento aqui, olha só. Um feijãozinho, que ainda tá meio ralo, mas há de engrossar. Feijãozinho, ele cozinhou até demais, ó. Pus 8 minutos, mas cozinhou bastante. E também nosso arrozinho, ó. Fresquinho. Espero que o frango não decepcione, né? Porque a comida tá bem cheirosinha. Airfryer já tá pré-aquecida, gente. Então vamos colocar o nosso franguinho aqui. Ela tá desligada, mas já aqueceu. 200 graus. E vamos fazer um malabarismo aqui pra conseguir colocar. Eu vou colocar o de requeijão à esquerda. E o de cebola crocante à direita. Certo? Vou marcar aqui 10 minutinhos. Não sei quanto tempo vai levar, mas aí eu vou somando, beleza? 10 minutinhos. Vamos aguardar. E o restante aqui, gente, vou guardar na geladeira, hein? Deixar separadinho já pra gente saber qual é qual. Aí, ó, pra eu já saber qual é qual, coincidiu aqui pela cor da embalagem e a cor da tampinha. Vou guardar na geladeira e a gente vai comendo aí hoje e amanhã. Mas suja uma louça fazer vídeo, hein? Pelo amor de Deus, quanto tanto de prato e potinho que já foi. Parece que apitou lá a airfryer, gente. Vamos lá, dá uma olhadinha. Já deixei a outra câmera posicionada. E aqui, ó, deixei 10 minutos. Vamos ver se precisa de mais tempo. No forno, eles pedem 35 minutos no forno alto. Mas assim, é uma maior quantidade, né? Eu tô fazendo um pouquinho, por isso que eu tô fazendo na airfryer. Ó, ele não fica tão douradinho não, viu? Será que tá assado? Tá com cara, tá cheirando. Eu acho que eu vou deixar mais 2 minutinhos. Vou virar e deixar mais 2 minutinhos, beleza? Fica aí, então. 12 minutos ao todo, tá? Já voltamos. E é óbvio, gente, que não vai ficar dourado como um frango frito, né? Ele fica branquelão mesmo, fazer o quê? Mas a gente não quer fritar também, né? Então, vamos aceitar. Já, já eu volto. Opa! Voltamos. E olha só quem tá aqui. Os nossos 2 franguinhos que colocamos na airfryer. Ficou o total de uns 13 minutinhos, tá? Como eu falei, ó, não fica tão douradinho assim. Mas é normal, né, gente? É assado e não frito, né? O da esquerda aqui é o de toque de requeijão. E o da direita é o de cebola crocante. Vamos provar, então? Então, eu vou virar aqui, ó, pra ficar à esquerda de vocês, né? Esquerda, direita, a mesma ordem. E vou provar primeiro esse aqui, que é o que eu achei mais pedidinho. Que é o de toque de requeijão. Vou provar na mão mesmo, gente. Eu tô em casa, tá? A mão tá lavada. Sou eu que vou comer. Então, vamos lá. Agora, o de cebola crocante. Então, galera, tô pra dizer que eu gostei mais desse aqui, que é o de requeijão. Que era o pedido. Esse também é gostosinho. Temperou bem o frango, tá? Vocês podem reparar que eu fiz filés finos, tá? Se for mais fino que isso, eu acho que vai ficar salgado. Vamos começar. Esse aqui ficou mais douradinho. Inclusive, nas extremidades. Ficou mais douradinho. Mas eu achei que ele é mais salgado. E não ficou... Tem o sabor, assim, da cebola, mas... Não sei. Tô dando mais uma mordida pra ter certeza. Agora que eu mordi um pedaço mais grossinho, não tá tão salgado assim. Eu tinha comido um pedaço da pontinha que tava salgadinho. Mas é gostoso, é sutil o sabor da cebola. Eu acho que temperou bem o frango. Não fica tão crocante quanto um frito. Mas eu acho que é interessante. É legal. Quando dá aquela montadinha, né? De comer alguma coisa empanada. Agora o de requeijão... Não tem nada de gole de requeijão. Então, leve tempero, assim, que lembra aquelas... Aqueles temperos de queijo. De miolo, sei lá. Mas, surpreendentemente, eu acho que eu gostei mais desse. Talvez, justamente, por ser um pouquinho mais suave. Gélico. Não sei dizer. Não sei dizer se é um negócio que eu super recomendo. O preço eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Porque eu esqueci. Vou deixar aqui. Eu acho que é legal pra experimentar. É legal porque facilita. Ainda mais se você tem air fryer, você faz isso rapidinho. Você não vai acender um forno também só pra fazer dois filézinhos de frango, né? Então, se você tá sozinha aí, prepara um tanto e assa na air fryer só o que você vai comer. Mas... É... Gostosinho. Vou comer com arroz e feijão? Com certeza vai ser uma boa refeição. Sem contar também que a gente tá sendo saudável. Saudável. Você compra um negócio que é cheio de soja e fala que tá sendo saudável. Não é saudável assim, de não estar fazendo fritura. Então, assim... Tá afim de experimentar? Experimenta! Eu lembro que eu achei, assim, não achei barato, mas também não achei coisa de outro mundo preço. Vou colocar de novo aqui o preço pra vocês, pra vocês tirarem suas conclusões. Mas, enfim... Eu que gosto de cozinhar, gente, eu não acho que essas coisas são, assim, necessárias pro dia a dia, sabe? Mas... Quebra um galho de vez em quando, como hoje, por exemplo. Então... O veredito final é... Você tá afim, experimenta! Eu gostei, mas com ressalvas. Não é o tipo de coisa que eu compraria sempre. Mas é prático, é gostosinho. Mas não é comum feito em casa, tá? Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pelo monte de louça que eu vou ter que lavar, dá uma curtida aí, dá uma comentada. Sugere algum produto, alguma coisa. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos. Eu faço meio, assim... Espontaneamente mesmo, com a roupa que eu tô em casa. Inclusive, tá furada. Essa blusa devia ter trocado. Mas faz parte. É isso, gente. Eu aguardo a sugestão de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão. E vamos almoçar agora com arroz e feijão, né? Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.